Maria Alberta Menezes nasceu em Vila Nova de Gaia em 25 de agosto de 1930. Licenciada em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi professora do Ensino Técnico Preparatório e Secundário nas Disciplinas de Língua Portuguesa e História. Organizou a Antologia da Poesia Moderna Portuguesa em 1976 e, dois anos mais tarde, a novíssima antologia da moderna poesia portuguesa, em parceria com o poeta Ernesto Manuel de Melo e Castro. De 1974 a 1986, foi diretora do Departamento de Programas Infantis e Juvenis da RTP, tendo sido autora e produtora de inúmeros programas. Foi assessora do Provedor de Justiça de 1993 a 1998, sendo da sua responsabilidade as primeiras linhas de apoio a crianças e idosos em Portugal. Criadora do conceito e responsável pelo nome do Pirilame Mágico, foi autora durante seis anos das Letras das Canções, dessa campanha solidária que dura até hoje. Maria Alberta Meneres é autora de mais de cem livros infantis e juvenis, muitos publicados pelo grupo Porto Editora, com merecido destaque para Ulisses, que conta já com 45 edições e mais de um milhão de exemplares vendidos. Fez traduções, adaptações, dezenas de peças de teatro, para além de uma sólida obra de poesia adulta. Em 1976, recebeu o Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças, pelo conjunto da sua obra literária e a manutenção de um alto nível de qualidade. Em 2010, foi agraciada com a condecoração da Ordem de Mérito Civil no Grau de Comendador. Faleceu em Lisboa, a 15 de abril de 2019, com 88 anos de idade.